Oi, galera! No vídeo eu vou ensinar como desenhar o símbolo da Associação Brasileira passo a passo. Aqui é para você começar a fazer o símbolo da Associação Brasileira, Associação Brasileira. Você faz essa parte aqui assim, né? Depois esse outro aqui. E você vai, né? E puxa aqui essas partes. Bem assim. Ficou um pouquinho torto. Pronto, né? Aqui e aqui também. Bem aqui, né? E você puxa aqui essa parte. Agora você vai... E faz aqui. Outro traço aqui. Bem assim. Aqui, né? Você vai puxar aqui essa parte. Faz aqui. E puxa aqui. E aqui também. Devagar essa parte. Essa parte é aqui. E bem aqui. No meio. No meio. Aqui. Você vai na seia. Aqui é o B. E aqui é o F. que é a Confederação Brasileira de Futebol. Aqui, né? Você vai aqui. E puxa aqui essa parte aqui. Passando aqui. Passando aqui, né? E vai, né? E faz essa parte bem aqui. Puxa aqui. Puxa aqui essa parte. Você faz bem aqui. Puxa aqui essa parte aqui também. Puxa aqui essa parte aqui também. E faz, né? E faz essa parte aqui. E vai nessa bem aqui. Aqui, você vai na seia. E aí, você vai na seia. E você vai na seia. E faz esse troço aqui. Puxa aqui, né? E vai, né? E puxa essa parte aqui. Puxa aqui. Puxa bem aqui. E aqui também. Você vai na seia. E puxa essa parte aqui. Doce me dá a seia sobre a seia. Vai jogar manhã. Vamos todos, que eu tô com ela do sul. Tinha mais vida que eu tive aqui. Puxa aqui essa parte. Puxa bem aqui, né? Assim. Puxa bem aqui. Puxa bem aqui. Puxa bem aqui. E aqui você puxa essa parte. Puxa bem aqui. Puxa bem aqui. Fazendo aqui. E também naquilo se não tá seia sobre a seia. Doce. Faz aqui essa parte, né? E por fim, você faz aqui. As cinco estrelas. Da seia sobre a seia. Porque isso é uma das cinco copas de mundo. Aqui, né? Essa aqui. Aqui é a quarta. As minhas irmãs foram em 94 e 2002. E aqui. E agora você pega aqui esses... Essas linhas que ficaram dentro da esteva. E assim eu... Essa linha fica aqui. E assim eu termino o símbolo da seia sobre a seia brasileira. Bem aqui. A quarta passa a começar a pintar aqui. Você pinta com essa parte aqui da seia sobre a seia brasileira aqui. Do símbolo. De azul no escuro. Agora aqui, né? As estrelas aqui. E essas partezinhas aqui, né? É de verde e um pouquinho escuro. Agora aqui, né? Azeite aqui CBF. Da CBF aqui. É de um pouco mais escuro se quiser. Mistura com preto. Aqui. E agora aqui, né? Por fim. Essas partes aqui, né? A infeção aqui do símbolo. É de amarelo. Então sempre que tá aqui só um pouquinho mais. E aí eu termino o símbolo da seia sobre a seia brasileira. E esse é o vídeo hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E não se inscreve no canal. Se inscreve no canal e não se inscreve no canal da notificação. Está perdendo aqui no canal. E até a próxima. Tchau!